Saindo de trás, sozinho inverte o lado para o canhotinho, é o Igor, deu tapa na frente, faria o goleiro, gol, não deixar a equipe de Foz progredir, vai ganhando moral no jogo, Igor, mas a bola que empurra atrás, faz lançamento na frente, desvia o golaço de cabeça, gol, do João Lucas, porta no meio do caminho, Foz, quadra de defesa, na paralela, na frente, defesaça, do futsal, sempre dando aquela moral, vem chegando o Minas, aí fez o breque, o Cristian perdeu, olha a chance de Foz, pás para dentro, gol, Mande a sua mensagem, hashtag LNFTV, olha a chance, vai para o escanteio de novo, a equipe do Minas, vem bola para trás, que joga dessa, fora! Acaba tomando gol, né, tá muito frequente isso, tá acontecendo toda hora, como agora, Ele está jogando demais, e gol, por dentro, vai pintar um golaço, para fora! Vai cortando bastante as bolas ali na defesa do Foz Cataratas, aí vem o passe, gol! Antes da saída, bateu a bola rápido ali, meu amigo, um abraço, ela passou no meio de todo mundo, aí você fala, Olha a chance de Foz, gol! Vai para a cobrança do escanteio aqui, bola para o meio da área, Léo, vem lançamento aqui na frente, lá do direito, não conseguiu, corta no meio do caminho, Anderson, lançamento, peixe, gol! Vem o passe por dentro, frouxou a marcação, Gabriel, tentou o chute para o gol, fica na travada, de biquinho quem ganha é João Lucas, vira o jogo, inverteu, boa bola, Christian, tira no meio do caminho antes de entrar! João Lucas, João Lucas de novo! Vai dar o tapa aqui atrás, lá do lado direito, bola no corredor, tabelinha feita, desviou no meio do caminho, vem contra-ataque do Foz, para diminuir o placar, tentou o passe, errou, voltou, fora! Impressionante! O número 8 é o Calisto, lançamento, perna esquerda, tentou a ala oposta, falhou, ganhou, vem goleço, afasta antes de entrar! Vai para a cobrança ali, posicionado, tem 3 na linha de fundo, parece que é uma jogada ensanhada do Minas, vai para a cobrança, Calisto, perna direita na bola, pode finalizar, preferiu o passe por dentro, perdeu! Peixe aberto, já como um goleiro linha, recebe na quadra de ataque e pressão da equipe do Minas, roubou! Vai pintar o gol! Gol! Peixe aqui atrás, caminha com a bola, faz o passe errado, o peixe vem na disputa, caído mesmo, chute para o gol! 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 Gol!